Vale vaga nas oitavas de final e mais de 3 milhões de reais na conta. Amazonas e Flamengo se reencontram nesta quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Tudo sobre esse jogaço na Arena da Amazônia você confere aqui. Esporte Manaus TV. Bora pro vídeo! Fala pessoal, sou o Lucas Queiroz. Vou estar trazendo pra vocês aqui as informações do jogo desta quarta-feira, dia 22 de maio de 2024, às 20h30 no horário local, 21h30 no horário de Brasília. Na belíssima Arena da Amazônia aqui na cidade de Manaus, Amazonas e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida que aconteceu lá no dia 1º de maio foi vencido por 1x0 pelo Flamengo com gol marcado pelo Pedro. Então o rubro negro e o carioca vem a Manaus com uma vantagem mínima pra tentar confirmar essa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E o Amazonas, claro, tentando surpreender, chegar a essa fase e igualar o feito do Nacional, que lá em 2013 teve a melhor campanha da história do futebol amazonense nessa competição, chegando até as oitavas de final daquela temporada. A missão do Amazonas nesse jogo é a seguinte, o Amazonas precisa no mínimo de uma vitória por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis, ou então caso vença por dois ou mais gols de diferença, pode garantir essa classificação ainda no tempo normal. Ao Flamengo, um simples empate aqui em Manaus basta para que a equipe saia daqui classificada para as oitavas de final. Para você que não conhece o nosso trabalho ainda, o Esporte Manaus é um projeto independente aqui na internet, que fala sobre o esporte amazonense, sobre o futebol amazonense, que vem crescendo muito nos últimos anos. Já peço para você se inscrever aqui no nosso canal para não perder nada, e claro, nas nossas redes sociais, estamos em todo lugar, no portal esportemanaus.com.br, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, e claro, também a Bet que traz melhores odds do mercado sobre a Copa do Brasil, você pode deixar o seu comentário aqui também, te convido a deixar o seu palpite, qual o placar seu aí para esse jogo entre Amazonas e Flamengo, e claro, para você se inscrever na Bet Nacional, tornar esse jogo ainda mais interessante, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da sua tela, e também vai ter o link aqui na descrição para você se inscrever por meio do link exclusivo do Esporte Manaus, lá na Bet Nacional, é garantia de sucesso. O Amazonas vem de um empate em 1x1 para a equipe do Paissandu, pela sexta rodada da Série B, que aconteceu no último final de semana, na mesma Arena da Amazônia, esse resultado aí manteve o Amazonas na 15ª colocação da 2ª Divisão Nacional. Recapitulando a campanha da onça pintada nessa Copa do Brasil, o clube vem de duas classificações jogando fora de casa, venceu o Independente do Amapá na primeira fase por 1x0, e repetiu o mesmo placar contra o Maringá, até chegar nesse confronto contra o Flamengo, e como eu disse anteriormente, o confronto que foi vencido no jogo de ida pelo Flamengo, pelo placar de 1x0. Mas somando essa participação inédita da onça pintada na competição, e os avanços até a terceira fase, o clube já bolsou mais de 5 milhões de reais de premiação. A grande expectativa nesse jogo aí fica por conta do retorno do atacante Sassá, que ele foi desfalque nos últimos 3 jogos, a gente estava esperando que ele pudesse voltar no jogo contra o Paissandu, ele foi preservado mais uma vez, ele está voltando de uma lesão aí, de um edema que ele teve na virilha, e ele de fato deve voltar nesse jogo contra o Flamengo, o Sassá é um cara com certeza muito competitivo, que não vai querer perder esse confronto aí contra o Flamengo, certamente se preparou muito para esse duelo, que o Amazonas com certeza vai precisar dele, porque está em desvantagem e quer contar com seu homem gol, para tentar reverter essa situação diante do Flamengo. Então o Sassá tem forte chance aí de aparecer entre os relacionados para esse jogo na Arena da Amazônia. Os departamentos físico e médico aí do Amazonas seguem trabalhando bastante para poder colocar elenco completo à disposição do técnico Adilson Batista. Os jogadores aí seguem entregues aí, fazendo essa transição física para poder estar novamente à disposição o mais rápido possível. o volante PH, o atacante Hermel, e também o atacante Dentinho, esse que chegou por último aí, o PH e o Hermel estavam tratando de lesões, e o Dentinho tentando se recondicionar fisicamente depois de passar bastante tempo parado. Outro que não vai jogar nessa partida é o atacante Bruno Lopes, que já defendeu o Maringá, inclusive foi eliminado pelo próprio Amazonas defendendo o Maringá, antes de ser contratado pela Ança Pintada. Como ele já defendeu outra equipe na Copa do Brasil, ele não pode jogar pelo Amazonas aí nessa competição, então ele está fora, o Bruno Lopes, que inclusive foi titular no jogo aí contra o Paysandu. A tendência é que o Amazonas mantenha a base aí que atuou nas últimas três partidas, o técnico Adilson Batista, lembrando lá daquele primeiro jogo, estacionou um ônibus na defesa, manteve o time no campo de defesa para não sofrer uma goleada, acabou conseguindo, perdeu apenas por 1x0, colocando 3 mil campistas ali, mas a missão do Amazonas agora é diferente para esse jogo de volta, o Amazonas precisa ser um pouquinho mais ofensivo e o Amazonas deve manter aí essa formação que vem sendo utilizada nos últimos jogos, que é um 4-3-3, começando ali pelo Marcão no gol, o Patrick na lateral direita, Miranda e Diogo Silva formando a linha de zaga, foi fechado ali pelo Fabiano na lateral esquerda. No meio campo a gente tem o Wendel e Xavier fechando a linha de volantes, e o Rafael Tavares sendo esse meia central, meia cerebral, inclusive vem de participações de gols aí nos últimos jogos. De um lado a gente deve ter o Enio, do outro o Matheus Serafim, e lá na frente fica essa dúvida, se o Sassá estiver disponível, será que o Adilson Batista vai permanecer com o Jô? O Jô que inclusive foi poupado de começar o jogo contra o Paysandu por conta dessa sequência aí de quarto domingo. O Jô é o potencial titular, com o Sassá também sendo uma opção aí, então o que não vai faltar é centroavante para o Adilson Batista tentar buscar esse resultado aí contra o Flamengo. Agora falando sobre o time visitante, eu digo visitante com muitas ressalvas, porque a gente sabe que mesmo jogando longe de casa, milhares de quilômetros do Rio de Janeiro, o Flamengo terá certamente mais torcida do que o time do Amazonas aqui na Arena da Amazônia, o quantitativo de torcedores do Rubro Negro Carioca aqui em Manaus é muito grande, na região norte toda, então o Flamengo pode ter até mais de 90% aí do estádio a seu favor num panorama muito parecido ao que teve no jogo do Maracanã na ida. E falando desse jogo do Maracanã na ida, o Flamengo veio em um momento completamente diferente daquele do começo do mês. O time que vinha sem vencer, não convencia também o seu torcedor, vem de duas vitórias em que conseguiu dominar o seu adversário sem sofrer gols. Venceu o Corinthians 2x0 pelo Campeonato Brasileiro e goleou o Bolívar pela Copa Libertadores da América. E inclusive esse jogo contra o Bolívar foi o último antes dessa semana típica para treinar que o time teve em virtude da paralisação no Campeonato Brasileiro. O Campeonato foi paralisado por conta dessa tragédia climática que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul. Então o Flamengo jogou pela última vez na quarta-feira e teve uma semana para trabalhar, para descansar. Inclusive chegou aqui a Manaus na última terça-feira, concluiu toda a sua preparação no Rio de Janeiro. Desembarcou aqui em Manaus no começo da noite de terça-feira com uma festa, o time sempre abraçado pela torcida rubro-negra. Lembrando que o time esteve aqui em janeiro desse ano para jogar uma partida do Campeonato Carioca e não foi diferente. E dessa vez, agora para enfrentar o time local, o estado do Amazonas também abraçando o time rubro-negro que está hospedado no Teo Alino, no bairro do Japiim. E a chegada foi com essa festa que você está vendo nas imagens. O técnico Tite tem alguns desfalques para pegar o Amazonas, começando pelo zagueiro Léo Pereira que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e está fora dessa partida. Assim como também o atacante Bruno Henrique que tem uma lesão no pé. Eles devem ser preparados para o jogo que encerra a primeira fase da Copa Libertadores na próxima semana contra o Milionários. Outro desfalque é o atacante Carlinhos que tem uma situação parecida com a do Bruno Lopes que eu falei anteriormente quando falava sobre o Amazonas. O Carlinhos defendeu o Nova Iguaçu nessa edição da Copa do Brasil e já não pode defender outra equipe. Então é desfalque. O volante Eric Pulgar está de volta. Ele se recuperou completamente de uma lesão no tornozelo que o tirou das últimas partidas. E apesar da condição de título absoluto quando ele estava saudável o Alan deve seguir como esse primeiro volante da equipe e o Eric Pulgar deve retomar essa questão física para os próximos jogos. Outra mudança no time do Flamengo deve ser no gol. O Matheus Cunha deve ganhar a sequência na Copa do Brasil deixando o Augustin Rossi no banco nesse jogo contra o Amazonas. Então o Matheus Cunha ganhando essa oportunidade nesse jogo na Arena da Amazônia na meta rubro-negra. Levando em consideração todas essas mudanças todos esses retornos e esses desfalques o Flamengo deve vir a campo com o Matheus Cunha no gol o Varela na lateral direita a gente deve ter a dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e o Léo Ortiz o Léo Ortiz que vai substituir o Léo Pereira reeditando uma parceria que já foi feita no Red Bull Bragantino agora no Flamengo e o Ayrton Lucas fechando a linha de defesa na lateral esquerda. O meio que é um bastante forte do Flamengo com o Alan, o De La Cruz e o Arrascaeta e mais à frente um pouquinho o Gerson, o Everton Cebolinha e o Pedro então sem mistério nenhum esse é o time aí que o Flamengo vai levar a campo jogando aqui na Arena da Amazônia para tentar uma classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Falando sobre a arbitragem o árbitro central dessa partida é o Ramon Abate Abel que ele pertence ao quadro da FIFA lá de Santa Catarina ele vai ser aí assistido por esses profissionais que você está vendo na sua tela e a equipe completa o árbitro de vídeo será o Gilberto Rodrigues Castro Júnior lá de Pernambuco uma curiosidade sobre o Ramon Abate Abel que ele apitou um jogo do Amazonas recentemente que a onça pintada conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2023 vencendo a equipe do Botafogo da Paraíba na mesma Arena da Amazônia. Para você que ainda não garantiu a sua presença nesse jogo os ingressos ainda estão à venda e ainda há ingressos disponíveis para esse jogo dessa quarta-feira as entradas custam a partir de R$150 e estarão à venda a partir das 9 horas da manhã dessa quarta-feira lá na bilheteria da Amadeu Teixeira ou então no site achetickets.com.br você entra lá faz a sua compra dá uma dica aqui de ouro para você se tornar sócio torcedor da onça pintada você paga aí o plano mais barato que é o plano bronze você paga R$50 por mês e você tem acesso a todos os jogos do Amazonas seja por Copa do Brasil seja por Série B então você ainda pode se tornar sócio e acompanhar esse jogo dessa quarta-feira entra lá no socioamazonas.com.br você que já é sócio é só fazer o check-in e garantir a sua presença e torcer lá pela onça pintada se você não vai conseguir ir até a Arena da Amazônia você pode acompanhar nos canais Sport TV e Premiere será transmissão exclusiva ao vivo e com imagens tanto na TV fechada quanto no streaming ou então você pode ouvir a narração totalmente raiz amazonense aqui no Sport Manaus TV é uma narração off-tube claro, a gente não pode mostrar imagens mas a gente quer trazer as informações você também vai interagir com a gente você pode ganhar prêmios então deixo já o convite para você se inscrever e ficar por dentro da nossa narração off-tube aqui mesmo no Sport Manaus TV o Tony vai estar na narração e eu vou estar aqui nos comentários eu te aguardo então é isso galera agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui está entregue mais um pré-vigo espero que vocês tenham se informado bastante sobre essa partida de logo mais que seja um ótimo jogo que o torcedor aproveite seja torcedor do Amazonas seja torcedor do Flamengo eu acho que o importante é aproveitar esse momento muito bacana do nosso futebol que está renascendo a gente está voltando a disputar grandes partidas e claro você não deixa de acompanhar a cobertura completa do Sport Manaus nesse jogo de logo mais eu vou estar na Arena da Amazônia reforço o convite para você acompanhar a nossa narração off-tube e reforço também o convite para você acompanhar nossas redes sociais que estão todas aqui na descrição seguimos aí com o trabalho forte e firme porque você já sabe o Sport Manaus é diferente